Olha, ele trava a roda. 1.225 km por hora. Obviamente, não vamos atingir isso com esse Mustang. Mas essa é a velocidade do som, a velocidade Mach 1 dita na aviação. E é esse nome que batiza essa série especial do Mustangão, que vocês conhecem bem das gerações anteriores. E que agora está aqui na atual geração. Uma pitadinha a mais de potência. São 483 cavalinhos no 5.0 V8 Coyote clássico. Um dos roncos mais legais dos muscle cars. E esse carro aqui não tem só o nome e uma potência extra. Ele tem vários componentes do GT500 e do GT350. Lá atrás, a gente tem braços e buchas de suspensão do GT500. Aqui na frente, coletor de admissão, corpo de borboleta e outras peças do GT350. É uma feijoada premium, digamos assim, de Mustang. Do melhor que ele pode ter para você ter essa belezinha aqui no Brasil. Um clássico, um V8, um americano. Um carro 100% a combustão. O que representa o melhor do old school com a tecnologia. A gente deveria comparar ele com outro carro semelhante, certo? Mas lembre-se que vocês estão acelerados. E a gente gosta de fazer coisas diferentes. Então, estamos trazendo aqui um 100% elétrico. O BYD RAM. Um sedã de quase 500 cavalos. Exatamente, já pensou? Você pode ter 500 cavalos num clássico V8. Ou 500 cavalos aqui num sedã 100% elétrico. Então, qual deles será que vai agradar mais o chefe Rubito na volta rápida? E qual deles vai virar mais rápido? Eu tenho certeza que o Mustangão vem muito de lado. Esse carro aqui, eu estou muito curioso. BYD é uma marca que vem forte no Brasil. Vocês vão ouvir falar bastante deles nos próximos meses. Então, é claro que eles deveriam estar na nossa volta rápida aqui. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição aí no acelerado. Se você nos vê na sua Smart TV, no seu computador, no seu celular. Isso é muito importante para acompanhar os próximos vídeos e tome a sua decisão. Vai aqui, vai aqui. As cores estão bonitas, né? Vamos lá. Mustang Mach 1. 483 cavalos é uma junção. Tem um pouquinho do GT 350, do 500. Vou falar para você, ele acelera, viu? Olha. Ele reduziu, não reduz não, filho. Vamos pedir para você. Vamos lá. Vamos lá. Estão reduzidos, hein? Mas olha, ele está rápido. Esses Mustang são brutos. Ele decidiu que daí não queria mudar a marcha. Desgramadinho. 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 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18. eu vou te falar aqui ó ele ele é solto ó o pai do céu e ele quer acelerar danadinho danadinho e ele quer ele ele é meio que ele ele trava roda e ele acha eficiente cara ele quer ser muito inteligente na pistinha aqui ó ó ó ele trava a roda você viu a frente escapou porque ele travou a roda que ele acha eficiente esse carro aqui pode pode tranquilo que ele faz o papelzinho dele ele perde ele perde por passar na grama alguma coisa eu tava ali de fora só olhando ele fez uma parcial muito boa subiu bem e na hora que fechou aqui o tempo a subida a subida foi impressionante porque a patada igual só que assim e até é importante para você que gosta da volta rápida sincera nós tentamos duas vezes até porque o tempo não é real né a a velocidade que eu tenho da aceleração no final tá reduzida ou seja ele utiliza a memória dele para eficiência eletrônica de um modo que ele fala assim não tá gastando demais são duas voltas no mesmo lugar quando a gente pega a graminha ele 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 te deu toda bateria e falou a esse cara aí tá muito doido é como na fórmula 1 você por exemplo os pilotos hoje em dia precisam de um tempo dentro do box com toda a recarregada que eles dão de volta para o box para colocar o pneu novo e de novo porque às vezes eles não tem eles têm lá 97 por cento não é o 100 por cento e faltam pedacinho então aqui o que que a gente tem eu na curva 4 começou a sair de traseira tava bonitinho para dar o pé ele ele reagiu com uma travada de roda dianteira só dele ó olha ele trava a roda você viu então um carro muito seguro muito porque ele não vai deixar as coisas acontecerem mas para pista você quer desligar tudo e não consegue ele quer ser muito mais inteligente Bill Aydin Han ganhou aqui também a simpatia da nossa galera pelo visual viu muita gente gostou achou modernoso virou um 7.3 mesmo assim o tempo competitivo é o tempo competitivo mas a gente perdeu no mínimo um segundinho ali dá para botar ali seis baixos daria para colocar logicamente não vamos não tem como fazer mas bota um coloca um asterisco ali porque perdemos tempo na economia de bateria depois a gente vai ver com o pessoal da Bill Aydin quem sabe a gente traz aqui de novo para uma outra volta rápida agora Mustangão Rubito essa lua ainda bem que bastidores para galera é nossa última do dia hoje porque tá calor né Mustangão sofreu um pouquinho virou um 3.3 né um pouquinho mais não é fraco mas o carro é muito arisco muito que é o carro arisco para você para você que conhece sabe como é que é mas arisco é o carro que tá toda hora muito solto então Mustang uma junção do GT 350 quando com um 500 490 cavalos ali também 480 e poucos lá e 490 aqui né um Mustangão DC impressiona muito mais quem tá do lado do que você mesmo durante a volta rápida porque é um carro que tá muito solto é exatamente você tem que tomar cuidado aí para andar de Mustangão mas é um carro muito bonito uma versão especial Mac One aí que tem um pouquinho GT 350 GT 500 como o Rubito falou então acho que tá vendendo bem é isso galera espero que vocês tenham curtido mais um duelo combustão com elétrico a gente tá trazendo cada vez mais isso acelerados porque vai ser o seu dia a dia também certo Vitor certíssimo valeu demais tamo junto até a próxima deixa sua inscrição aí deixa seu like Mac One é com fritas e batata grande Abre Mustang e Bidgin